Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje tá batendo um papo comigo a galera da atuação, os atores. E ainda vai ter o Duda ali, meu sócio e também ator, pra interagir. Fala um oi aí, Duda. Oi. Oi. Tô com a Mahanamara e o Victor Ferreira, ambos atores. Também estão montando uma companhia de teatro e tem alguns trabalhos aí que vocês vão conhecer durante o papo, tá? Antes da gente começar esse papo, lembrando, a dica do meu patrocinador, que é a Gebraidot. Se você tá precisando aumentar as vendas no teu negócio, faturar mais e sem promessa maluca, confere aqui, QR Code e link na descrição o serviço que ele pode agregar na tua empresa. Só uma correção, QR Code tá do outro lado, Daniel. Ah, trocamos? A ponta é certo. Então tá cá. Aqui, QR Code, tá aqui, tô com o dedo no QR Code? Maravilha, QR Code. Agora me perdi no Merchan, me perdi. Ele vai te ensinar o processo comercial perfeito pra você aumentar as suas vendas. Pra você ter uma ideia, ele é o único licenciado do Grand Cardone aqui no Brasil. Então, por conta do Curitiba Podcast, ele tá com meia hora gratuita pra você fazer uma mentoria com ele. Então, confere lá. Feito? Tá pago? Pago. Tá pago. Tá, fechou. Antes, deixa eu dar um ticket pra vocês aqui, ó. Eu comecei, vocês não devem estar acompanhando, mas eu comecei um processo, um projeto de 40 dias de transformação física. Tá? E a lojinha aí do lado, que é a Monster Goal, que é a do Fábio, tá me apoiando aqui com a suplementação. E é muito legal. Então, tem R$50,00 de desconto pra vocês consumirem aqui. Se quiser sair depois, é só ir lá falar com ele. Eu acho que a gente passou ali, né? Passou. Passamos ali antes daqui. É, suplementação, vestuário, tem coisa bem legal lá. Bora lá. Então, você tá com... Vamos lá começar com o Victor aqui. E você fez a primeira live action do Cartoon Network e tá na HBO Max. Sim. Sou... Fiz o Arthur em Use Sua Voz, que é uma série original da HBO Max. E é uma série de comédia musical em Panto Juvenil. E é o primeiro live action da Cartoon Network aqui no Brasil. E, se eu não me engano, o segundo live action da Cartoon Network do mundo. Do mundo. Não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que é. Mas, enfim, o primeiro live action do Cartoon Network aqui no Brasil. Já tá lá na HBO Max. Já está lá na HBO Max. Todos os dez episódios já estão lá. E descobri ontem que também tem extras. Então, se você abriu o primeiro episódio um pouco mais pra baixo, tem a entrevista com algumas pessoas, tem uma entrevista comigo. E, ao longo dos episódios, tem algumas coisas de making of. Então, tem visita no estúdio, bastidores. É bem nostálgico pra mim, na verdade, ver isso. E Use Sua Voz é um projeto muito, muito, muito marcante pra mim. E foi muito diferente gravar. Porque, primeiro, era um estúdio, só que era um estúdio diferente. Era um estúdio que a gente gravou em 360 graus. O cenário era feito em 360 graus. Então, não tinha boca de cena. Então, não acontece aquele efeito de você estar assistindo uma série, uma novela, e aí tem uma parede que você nunca vê. Aí você percebe, ah, tá, aqui é onde estão as câmeras. Lá em Use Sua Voz, não. Você vê todas as paredes, você vê realmente como se estivesse sendo gravado. As câmeras estão centralizadas. As câmeras, elas ficam sempre mudando de lado, assim. Mas não tem um lugar que... É que, normalmente, nos outros estúdios, sempre tem uma parede que não aparece. Pensando no teatro, é como se fosse o palco e a parte onde tem a plateia é onde ficam as câmeras, né? O que a gente chama de boca de cena de um estúdio. Em Use Sua Voz, a gente não tinha boca de cena. Era realmente... A gente entrava num galpão, e dentro desse galpão era como se a gente estivesse dentro de uma escola colorida, musical. E era isso. Macane, quanto tempo que você produziu? Foi produzido aqui e quanto tempo? Foi produzido em São Paulo, a sério. A gente começou a filmar em agosto do ano passado. O primeiro dia de preparação de elenco foi no dia do meu aniversário. Isso foi bem diferente. E a gente ficou três meses filmando. E foram todas as cenas dentro de estúdio, exceto as duas últimas diárias, que foram em um teatro, que era uma locação. E o engraçado é que foram as duas últimas diárias, mas são as cenas do primeiro episódio e do último episódio também. Ah, que legal. Tinha alguma coisa de segredo, não? Pra ter gravado o último? Na época tinha, na época tinha. Mas é uma questão de roteiro, na verdade. Porque a série, a história dela é que tem um núcleo musical... Dentro do Colégio de Sua Voz tem o núcleo musical, que é uma escola de música. Então, ao longo do ano, acontece a Olimpíada Musical, que os alunos se inscrevem e aí eles vão fazendo as apresentações deles com os estilos musicais. Então, cada aluno tem um estilo musical diferente. O meu personagem, que é o Arthur, ele é um personagem da música eletrônica. E a cada etapa dessas Olimpíadas Musicais, os alunos vão sendo eliminados. Então, e no final do ano vai ter uma grande audição final, que vai ser no auditório do colégio, pra apresentar pros jurados e também pras famílias. É um grande evento do colégio. E a história começa no último dia de aula, no dia dessas audições finais. Só que no dia das audições finais, enquanto tava rolando o ensaio geral, acontece um apagão no colégio. E eles descobrem que tinha uma pessoa sabotando as Olimpíadas Musicais e uma pessoa que estava sabotando todo o ano letivo. E ao longo da série inteira, a gente vai voltando no passado, com flashbacks, enfim, pra tentar descobrir quem é esse sabotador. É legal, tem um suspense. Tem um suspense. É um musical com suspense e de vez em quando a gente sobe em cima das mesas pra dançar. Legal. Bacana. Bem variado. Mas você tem uma série contra a capa na Amazon. Isso. Você tava me contando. Eu faço a personagem Priscila. A Contra Capa foi a primeira série produzida aqui no Paraná, diferente do Use Sua Voz. E por isso acho que foi um momento histórico, foi especial fazer parte disso. E é um outro gênero. Acho que Use Sua Voz vai pra um público mais infanto-juvenil, adolescente, o que é sensacional, porque eu acho esse conteúdo mais escasso de produção brasileira pra esse público. E a Contra Capa já é sobre jornalismo investigativo. Ah, que legal. Então, a gente vê atores aqui de Curitiba, sabe? A produção é da GP7 Cinema, com direção do Guto Pásco e do Franco Verdóia, que é um cineasta argentino, né? Diretor maravilhoso. E, enfim, a segunda temporada já tá confirmada. A gente vai gravar no ano que vem. Então, acho que pra quem gosta de Curitiba, né? Que provavelmente consome o podcast, é legal de assistir também. Eu vou assistir, eu não conhecia, eu vou assistir. Vai ver o cenário, enfim. Daí envolve escândalos políticos, é uma coisa, um conteúdo mais adulto, assim, né? Que legal. Enfim, eu não vou dar muitos spoilers, porém, vale muito a pena. Qual é o seu personagem? A minha personagem é a Priscila. Ela é filha de um dos principais jornalistas investigativos, assim. Tem uma dupla, né? Que vai atrás dos crimes, das coisas que estão acontecendo, dos furos de reportagem, enfim. Que é um jornalismo que... Aliás, essa série também fala sobre a crise do jornalismo, né? A partir do momento em que qualquer pessoa poderia ser jornalista. Lembra disso? Isso que, enfim, é da profissão dessa coisa do jornal impresso pra o mundo que a gente vive hoje. Tem a Gazeta Brasileira. Então, a personagem que eu faço, ela vem também pra complicar um pouco a vida desse pai, que é um desses personagens principais. Então, ela é coadjuvante, mas ela é bem importante. E os spoilers é que a Priscila cresce na segunda temporada. Eu espero. Que legal. Eu tava brincando aqui com ela, gente, que eu perguntei. Que idade que tem o personagem dela nessa série? Ela falou 18. Essa é dos 18 anos, né? Essa é dos 18. É. Mas ela não tem 18, não. A atriz, quando é versátil, é uma coisa que muda. Não, eu falei. Ou é o Botox, né? Ou é um bom elogio. É os dois juntos. Ó o Duda. O Duda tem 31, parece que tem 55. Não, eu tenho 39. Tenho 39. Tô meio dentro do perfil. Eu tô dentro do perfil. Inclusive, descobri esses tempos aí. Tá, tá com cara de 39. É, eu descobri esses tempos, eu fiquei um pouco decepcionado. Porque eu fiz um comercial, eu tinha uma mulher e filha nesse comercial, e chegou a minha filha. Eu falei, tá errado esse elenco. Chama o produtor de elenco aqui. Porque eu não sou pai de filha de 18 anos. Vá se fuder. Não quero saber, velho. Volta. Mas sim, tô no perfil de pai de menina grande. Ah, mas é que a publicidade é um lugar mágico, né? Digamos assim. Aquela coisa meio margarina, eu acho que isso meio que impera, né? Na publicidade. Porque aí sempre vai ter um pai que é um pouco mais velho, uma mãe que é muito mais jovem, muito mais bonita, né? Uma criança já bem criada, de 12, 18, no seu caso. Eu achei muito interessante que você falou que tem um pai mais velho e uma mãe muito jovem, muito bonita. Eu não entendi por que esses adjetivos não couberam para o pai, assim. É só... Ah, não, não. É uma observação. Eu só queria dizer que no caso do comercial, eu fazia o pai bonito. O pai bonito. Ah, meu bem. É, tá no perfil, tá no perfil. Eu era diretor de... Aqui é a nossa produtora, o Indo Duda, mas eu sou de São Paulo. Eu moro aqui há sete, oito anos. Eu não tenho certeza absoluta. E não conto. Mas eu era diretor de filme publicitário lá. De TV e filme publicitário. Eu produzi. Eu fui diretor de produção de alguns longas também. Tudo longa porcaria. Sabe aquele que você não vai ver nem na Intercine? Existe Intercine ainda? Ruim. Ruim. Nenhum deles eu assisti, pra você ter uma ideia. Nenhum deles. Era ruim. Deixou ruim com força. E olha que teve... Teve um que eu fiz com... Com o Murilo Rosa, que é do Global. E com... E era ele e o Zé Pequeno lá. Leandro Firmino. Sei. Na época, os dois estavam mais ou menos bombados. Mas o diretor e o roteiro eram muito ruim. Deixou sem condição. Não dava. Era uma pena. Era uma pena. Isso que, na verdade, é uma grande briga minha que eu tenho. Só pra contextualizar. Se vocês não me conhecerem aqui no Pau. Claro. Desde a época que eu fazia... Como eu fui um cara que... Eu não quis trabalhar com audiovisual. Eu fui obrigado. Negócio de família. Me botaram. E aí, eu nunca gostei. Eu fui gostar depois de velho. Depois que comecei mesmo a ganhar dinheiro. Na minha cabeça era hobby. Não conseguia entender que aquilo era um trabalho. Então, a minha cabeça é muito mais comercial. Então, eu entendo assim. Pô, tá gastando dinheiro. Isso tem que dar lucro. A minha cabeça é igual de americano. Produtor executivo americano. Se gastou tanto, tem que lucrar X. Tem que ter dinheiro envolvido. Tem que ter grana. E aí, a galera do circuito de cinema. Não sei como tá hoje. Depois vocês me falam. Era uma galera muito hippie. Tipo, é pela arte. A arte é um cacete, meu amigo. Eu falei pra eles. Pô, vocês querem comer coxinho o resto da vida? Vocês vão ficar se matando aí pro cachê porcaria? Aí eu discuti com a maquiadora. Eu falei, eu sei o teu cachê. Daqui desse trabalho. Se fosse em Hollywood, num trabalho que você ganhou dez vezes mais. Você tá feliz com isso? Então, eu tinha essas brigas. Que era sempre puxada pra uma linha muito cult. Porque dependia das leis e tudo mais. E não saía nada que valia a pena ver no cinema. Entendeu? Nem rodava no cinema. Como é que tá hoje isso aí? Só pra vocês entenderem qual que é a minha mecânica. A minha cabeça tem que dar que nem. Tem que vender pra uma Amazon. Ou pra uma TV ou Max. Aí, pra mim, faz sentido. Produzir uma série. Produzir um longa. Então, eu vi que essa cabeça mais comercial. E minha cabeça é mais comercial. E minha briga no cinema foi essa. Tanto que eu fui pra publicidade. Falei, pô, tô aqui no cinema me matando. Pra ganhar um cachê. Meio que é trefe. E aí, pô, eu grava oito vezes mais na publicidade. Abandonei o cinema. E fui totalmente com a publicidade. Nunca mais voltei. Vocês têm noção de como é que tá isso hoje? Temos. Temos noção. Eu e a Mahara, a gente trabalha na mesma agência. Que é a Vox Talents. É uma agência aqui de Curitiba. De audiovisual. Voltada pra atores. Essa aqui é a sua? É. Ah! Essa é a agência de Mahara Mahara. E o Victor é um dos meus braços direitos e esquerdos. É que coração. Esquerdo. Eu sou canhoto. Mas eu entendo, na verdade. Eu acho que é uma coisa bem comum. Pra... Principalmente pra classe artística de Curitiba. Porque a gente tem uma paixão pela arte. E as motivações dos trabalhos surgem a partir dessa paixão, né? Mas a gente tem que entender também que essas coisas, elas não podem ficar só nesse mundo idealizado, né? Então, a gente tem uma pauta pra lutar. A gente tem os nossos ideais pra serem imprimidos no que faz sentido pra gente. Só que a gente tem que entender também que as coisas, elas são feitas pras outras pessoas. Por exemplo, pra mim não faz sentido eu fazer um filme curta-metragem aqui em Curitiba. Ou fazer uma série em São Paulo. E as únicas pessoas que vão assistir essa série são as pessoas da classe artística. Então, eu acho que a gente... É importante ter essa mensagem. O que é necessário ser imprimido. E como fazer isso. E como fazer isso é comercial, né? Então, tem que valer a pena financeiramente. Sim. Sim. Tem que compensar. Eu concordo. Tem que ter a publicidade. Porque a galera, a produção nacional, o que os caras fazem? Os caras produzem e esquecem completamente da publicidade. Os caras não fazem nenhuma divulgação, nada. Você fica sabendo quando você vai nessa... Cara, é um negócio que eu achei ridículo. Ridículo. Semana de Vingadores, ultimato, o último do Vingadores. Fui no cinema. Tinha oito salas Vingadores e uma num filme da Ingrid Guimarães. Na mesma semana. Qual é a chance? É. Qual é a chance? Sem divulgação nenhuma. Sim. É por isso que é muito importante, eu acho, a gente... Os próprios artistas entenderem como isso precisa chegar no grande público. Isso para todas as artes. Seja no teatro contemporâneo, seja na dança contemporânea, seja no cinema mais culto possível, para que isso seja comercial. Porque a indústria do cinema emprega milhões de pessoas. É uma coisa gigantesca. E não é à toa que a gente tem, hoje, muitas pautas sobre isso. Tanto políticas quanto, acho que, ideológicas, assim. Porque a gente precisa de espaço dentro das emissoras, dentro dos canais, dentro dos streams. Um espaço dentro de um podcast maravilhoso. Vocês estão lá. Bom, gostei do maravilhoso. Então, porque a maioria das pessoas não sabe. Isso dá também vontade de trabalhar. Se eu sou uma atriz jovem, começando aqui em Curitiba, e eu sei que existe um mercado para mim, é diferente. Porque, normalmente, quando as pessoas vão ser artistas, já é aquela primeira pergunta, né? Tipo, fala... Ah, eu quero ser atriz quando eu crescer. Tá, mas você vai viver do quê? Exatamente. Então, assim... Porque não é fácil. Não tem um caminho, assim como as outras profissões, né? De que você faz um estágio, daí depois você vai... Você se forma na faculdade, aí você faz um estágio, aí você faz... Enfim, vai crescendo dentro de uma empresa e tem estágios. Ou, né? Como na medicina, que você também faz residência e pá, pá, pá. E daí abre um consultório e pode trabalhar assim. A gente não tem um mapa. Cada um vai construindo o seu, né? Eu tenho 10 anos a mais que o Victor. Tenho 30. E a minha trajetória foi diferente. Eu fui primeiro bailarina profissional. Eu me formei no Teatro Guaíra. Eu fiz dança. Isso foi me levando até eu, de repente, decidir abrir uma agência. Depois que eu já era atriz também, sabe? Pra que, realmente, eu tivesse um pouco mais de noção e controle também da minha carreira em relação ao mercado aqui, né? E isso viabilizando, porque a gente precisa ter uma estabilidade enquanto artista. Isso só acontece quando você tem projetos engatados, né? Então, e você consegue diversificar eles. Por isso que eu acho que a autoprodução é muito importante. A gente entender e ficar bem atento e politizado mesmo com as nossas questões, né? Por exemplo, essa questão que está em pauta agora da lei, da quantidade de conteúdo brasileiro que passa, né? Existe uma cota. E não é uns 30%? Então, agora, meio que a questão é que estão querendo derrubar isso, né? E a gente precisa desses 30%. A gente precisa muito desses 30%. É o único jeito. Senão, não vai ter. Exatamente. Não vai ter mercado. Aí, acabou. A gente precisa estar entendendo de tudo isso, né? Com consciência mesmo, pra poder se pautar mesmo como mercado audiovisual, como mercado de teatro. Isso é uma coisa, na verdade, que precisa estar nas pessoas, né? E precisa ser incentivado desde o começo. O Brasil, na questão da história do cinema latino, a gente tem uma barreira que é a barreira linguística, né? O Brasil é o único país... Não o único país, mas é o único país que fala português. E os outros países falam espanhol e tem a Guiana Francesa, que é uma província da França. Mas, enfim, e o Brasil, por conta dessa barreira linguística, tem uma barreira de se entender como latino também. E, na minha infância mesmo, eu nunca assisti ou nunca passava em TV aberta alguma animação, algum filme que era latino. Tudo que a gente assistia ou consumia eram conteúdos norte-americanos. E não tem problema quanto a isso. A questão é quando que os conteúdos nacionais ou dos países vizinhos, dos países irmãos, vão chegar aqui também. Isso é uma coisa que precisa ser assegurada com as leis e até dentro dos streamings, por exemplo. Falando da HBO, hoje, Irmão do Jorel, por exemplo, é uma animação maravilhosa brasileira, de voz original, que foi indicada ao M. E é uma animação propriamente brasileira. E é muito gostoso assistir Irmão do Jorel e você olhar pra voz Juju e você ver a sua voz ali. Se identificar. Você ver aquele abacate e ver, tipo, a sua realidade naquilo, né? Então, precisamos de mais coisas como Irmão do Jorel, mais produções como Use Sua Voz pra esse público infantil e também que essas produções adultas como Contra Capa sejam mais flexíveis e cheguem também a esse público que não é só das artes. Sim, mas precisa de divulgação. Precisa de divulgação, precisa do comercial envolvido nisso também. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu acho Avatar um filme bem porcaria. O James Cameron, ele é revolucionário, mas diretor bom ele não é. Porém, ele faz uma coisa que poucos sabem fazer. Ele sabe vender um filme. O que ele fez? Não sei se vocês lembram. Ele talvez não, você sim. Eu assisti Avatar. Eu sei, o primeiro Avatar eu era um projeto de pessoa. Apenas um neném. É, mas o que aconteceu no Avatar? O James Cameron, como ele estava usando aquela tecnologia do motion capture, ele ficou um ano antes de lançar o filme soltando a tecnologia, não o roteiro. Ele estava estigando a galera com o tipo, eu estou revolucionando, eu estou revolucionando. Por que o roteiro? Se você vê com tranquilidade um olho frio. É um roteiro de sessão da tarde. É um roteiro de sessão da tarde. É muito fraquinho. A direção, então, a única coisa que tem de boa no filme é a tecnologia envolvida. Ele sabia disso. Ele não estava imaginando. O que ele fez? Ele fez publicidade a dar com o pau. Ele gastou um ano de publicidade antes de lançar o filme para estigar a galera e ir no cinema. O que eu acho legal? Por que esse exemplo? Porque é isso que falta na mentalidade do brasileiro. Ele vai muito para a coisa da arte e esquece que é comercial. Tem que lucrar com aquilo. E é isso que o cinema aqui não vai emplacar nunca, porque não tem essa mudança de status quo, de divulgar. Pega uma grana. Quanto vai custar o filme? X, ou vai pela lei. Rouanet, não é Rouanet. Qualquer. Esqueci. Ah, você tem vários. Você tem a Rouanet, não. E tem a outra. Tem a Rouanet, tem a Paulo Gustavo, tem a Jardim Blanc. Nossa, então, tá. Estou bem desatualizado. Tem muitas. Tem profiss. Tem vários mecanismos. A gente tem leis municipais, estaduais, nacionais. Então mudou muito. Eu lembro que tinha a Rouanet e outra. Tem muitas. Na época que eu fazia. A galera vai lá, capta, pode estar liberado para captar um milhão. O cara pega um milhão e gasta um milhão para fazer o filme. Às vezes fica devendo ainda. Aí, esquece completamente. O cara não tem que ver a publicidade. Você vai depender de quem? Que a Tim vai te ajudar? Ele não vai. Entendeu? Então esse é o erro. Os caras não fazem a conta. A Hollywood os caras fazem isso aqui. Pega o roteiro, fala. Esse roteiro aqui, dá para gastar tanto. Eu já sei onde eu vou. Eles fazem todo uma engenharia reversa, para onde vai o filme, quando vai estrear, o melhor momento, tudo. Aí ele pega, fala. Vou gastar X aqui e dá para ganhar tantos X aqui. Eu acredito que não seja tanto uma questão de orçamento em relação à divulgação ou à vontade do setor de se mostrar. Eu acho que a gente tem que entender que existe uma cultura no Brasil de importação, assim como o Viu falou, que a gente vem entendendo isso, consumindo, que o de fora é sempre melhor do que o nosso. Então tem muitas frentes para a gente estar combatendo nesse sentido. Não só questões de orçamento, porque as produtoras estão em parcerias com distribuidoras também. Distribuidoras, grandes empresas que precisam lucrar. Então, que precisam ter salas de cinema, pelo menos por tantas semanas, para que esse filme consiga alavancar. Esse filme primeiro precisa rodar alguns festivais nacionais e internacionais para ele ganhar essa robustez para depois ir para a sala de cinema. Então, existe um processo que eu acho que as pessoas talvez desconheçam. Ou talvez, como você falou, está desatualizado na sua cabeça. Mas, de certa forma, é uma cultura a ser combatida de que o de fora é melhor. Que uma série em Curitiba vai ser inferior a uma série que está sendo gravada no Rio de Janeiro. Tem séries sensacionais na Amazon, que tem muito mais visibilidade, tipo Dom. Também tem um orçamento muito maior. Tem atores globais. Enfim, mas isso não significa que em conteúdo seja melhor que contra capa ou vice-versa, sabe? São propostas diferentes. A minha briga é que não chega na galera. Sim. Por exemplo, eu abro, se eu for no Super 8 do Otávio Gá, no Gaveta, abrir qualquer canal que fala de cinema e séries, você vai ver todas as séries hypadas gringas. Sim. E eles têm parceria com essa galera aí. Claro. Você entendeu? Falta injetar esse marketing. E a gente vem começando isso agora, né? Se tiver Bom Dia, Verônica, né? Que é uma série Netflix assim que foi mundialmente. Eu acho que a gente traz dois pontos disso. Primeiro que tem isso também de ser uma cultura mesmo. De quando assistir alguma coisa que seja fora do Brasil, principalmente estadunidense, de ter isso não. Essa estadunidense é blockbuster. E aí as pessoas não estão com um olhar tão crítico. Mas quando vem com uma série nacional, as pessoas, em grande maioria, tentam procurar defeitos nisso. Mas você pega Hang Six, bicho, é coreana, de repente estourou no mundo inteiro. Você entendeu? Então, assim... Ruim pra caralho, desculpa... Eu achei legal, cara. Ruim pra cacete. É bom que tem público pra tudo, né? Vocês percebem. Mas assistiu. Caiu no hype. Assisti Passando Roupa. Pra vocês terem uma ideia. Deixa Passando Roupa. Passando Roupa. Deixa a série Passando Lá. Quem passa roupa? Você passa, tipo, um cesto inteiro? Só um parênteses. Olha, eu já não passo mais. Me livrei disso na minha vida. Hoje eu já ponho na lavanderia e o cara me entrega do gato. Aqui do lado. Inclusive, né? Do Betão aqui. Do Betão aqui. Maravilhoso. Eu só faço a roupa antes de usar. Eu também. Mas... E a publicidade, eu acho que falta pra alguns setores entenderem de que ela é um jeito de chegar no público de um jeito acessível, né? Então, use sua voz, por exemplo. O meu personagem, ele é um personagem autista. E depois de fazer o Arthur, eu fui diagnosticado também com autismo. Que legal. E superdotação. Então, como que eu vou fazer outra criança dentro do espectro autista eu queria assistir uma série que tenha um personagem autista também. Então, é esse lugar da identificação. E eu acho que isso acaba faltando pra grandes produções nacionais. A gente tá com uma coisa que agora as produções nacionais estão chegando de um jeito mais acessível. Igual foi com Bom Dia, Verônica. Igual foi com Cidade Invisível. Espero que seja assim também com o uso de sua voz. Mas é um início ainda, né? Sim. A gente tá engatinhando, né? Se a gente for ver, acho que é preciso ter carinho com o cinema brasileiro nesse sentido, sabe? Um olhar de que a gente tem aqui essa tecnologia, essas faculdades, essa formação. Eu tento olhar, assim, na verdade, pra todas as coisas que falam que o de fora é melhor ou que, ai, os Estados Unidos é o primeiro mundo, sabe? Aquela coisa, assim. E não que seja ruim, né? É, exatamente. Mas a gente precisa do nosso espaço. Mas, sim, eles têm uma indústria muito maior porque eles estão há muito mais tempo, né? Existiram também formas e leis que incentivaram pra que aquela indústria acontecesse daquela forma. E como que a gente pode fazer isso aqui hoje, agora? Posso dar uma opinião? Eu queria só lembrar, que é importante lembrar, que uma galera pagar pau pro cinema americano hoje, como um cinema que move muita coisa, não sei o quê, e critica uma lei Rouanet, critica uma lei Paulo Gustavo, critica um profissional, lembrar que Estados Unidos só é Estados Unidos porque teve muito investimento público, né? O cinema americano, Hollywood só surgiu por conta de investimento público. Mas as empresas são privadas. Não, tudo bem. Era onde eu ia fazer a defesa aqui. Aqui não é privado. Aqui você tem que... Você depende sempre do dinheiro do outro. Não tem nenhuma empresa que fala, vou bancar 10 milhões de reais pra produzir um filme. Mas eu acho que não é o momento. Talvez não seja o momento histórico disso. Por quê? Porque se você for ver o cinema norte-americano, ele tá em outro momento histórico. O momento histórico do cinema americano no início era o momento do dinheiro público. Era o momento em que o governo tinha que incentivar aquilo pra que aquilo acontecesse, pra que ninguém acreditava. Eu acho que o cinema americano, os Estados Unidos compreenderam que cinema é uma boa forma de propaganda do próprio país, né? E cresceram nisso, investiram muito nisso de hoje. Eles estão num outro momento histórico. Eu acho que não é o momento histórico do Brasil. Isso é uma propaganda pro país e é bem legal, né? É. Não é o momento histórico do Brasil. Acho que tem isso. E eu acho que as nossas leis também merecem várias críticas. Eu acho que as nossas leis pecam muito por conta disso. Às vezes a gente tem um projeto que pode ser incrível, mas que peca pela falta de publicidade. Tem uma pesquisa que eu vi alguns tempos atrás sobre a Lei Rouanet, que mais de 90% dos recursos aplicados na Lei Rouanet atendem o equivalente a um estádio de futebol, que estaria localizado na Paulista ou no Leblon. Então, olha que absurdo. Uma lei nacional, que deveria atender o Brasil inteiro, tá atendendo dois pontos. Então, a gente precisa rever nossas leis e repensar nossas leis com certeza, absoluta. No sentido de construção, né? No sentido de construir. E não no sentido de o que vem sendo feito pela extrema direita brasileira, que é dizer que a gente é vagabundo e foda-se. E se quiser montar, teve uma secretária de cultura, a Regina Duarte, que falou, não, você quer montar uma peça... Um desserviço. É, você quer montar sobre esse tema, arranja o teu dinheiro. Quer dizer, não é esse caminho tão bem. Dois exemplos que eu já trouxe aqui, que eu acho que cabem. É, Irmão do Jorel é uma animação e ela tem incentivo nacional, tipo, estatal do governo e também tem a iniciativa da HBO, né? Da Ronin Bros. Então, é um que tem público e também tem privado. Use Sua Voz na primeira temporada é uma iniciativa só com dinheiro privado. Então, é você dar esses espaços pra o que seja necessário. Mas grande parte disso acontece com o governo, né? Pra esse início. Então, tipo, esse início até o Brasil conseguir fazer várias produções, que o Brasil assista e que o mundo também assista só com dinheiro privado, até acontecer só com dinheiro privado ou majoritariamente com dinheiro privado, tem que ter um público forte envolvido nisso. Entender acho que o tempo do cinema também, né? Porque entre a ideia, concepção, inscrição de um projeto numa lei e a chegada disso pro público, né? O final, assim, às vezes são muitos anos. Não é uma coisa rápida, porque até a gente conseguir aprovar, captar, né? Porque não são todas as leis, a não ser essas emergenciais, que você literalmente recebe o dinheiro direto do governo, tipo, pá, cai na sua conta. Normalmente, a gente precisa ir atrás dessas empresas pra captar a partir de uma porcentagem de imposto que poderia ser destinada pra isso se a empresa quiser, porque, afinal, ela pode escolher pra onde vai esse imposto. A gente tem, nossa, uma janela gigantesca. Tem projetos que às vezes demoram 10 anos, sabe? Então, assim, entender que esse é o tempo, né? Enquanto isso, a gente vai valorizando as coisas que estão saindo, tentando entender e conhecer as produtoras locais, né? A galera que tá se formando em cinema, incentivando também as produções que são feitas na raça, que muitas vezes geram um piloto pra pessoa conseguir escrever num edital pra fazer uma série, mas ela precisa fazer aquele piloto na raça, sabe? Então, assim, existe um lugar que eu acho que é meio de acreditar, sabe? Que a gente precisa entender que esse cinema tem essa potência gigantesca. Porque, às vezes, um curta universitário que depois vai virar um projeto de um longa que pode estourar no cinema nacional, ele precisa sair de alguma forma. Igual foi com, acho que 3%, né? 3% foi, acho que a primeira série nacional da Netflix. Que deu uma boa estourada. Que deu uma boa estourada e começou sendo uma websérie. E a gente perceber essas potências do cinema nacional ou, enfim, de qualquer outro estilo de arte, é necessário que seja envolvido com uma boa divulgação, uma boa distribuição. Igual agora a Aforista, da Stavis Damascena, com Rosana Stavis. É uma baita peça de teatro. É uma das melhores peças de teatro que eu já assisti. E todas as sessões, nessa grande temporada que está acontecendo, está sempre lotado. De um público que não é só um público da classe artística. E é uma potência de peça. E é teatro contemporâneo. Coloca contemporâneo nisso. No Rio de Janeiro, em São Paulo, nas outras cidades que essa peça foi apresentada, foi tipo uma ovação. Um negócio, assim, absurdo. Porque é uma companhia que tem muita qualidade. Na qual eu, inclusive, faço parte. Como atriz, de outras peças, não de Aforista, mas fiz Homem ao Vento, que a gente circulou agora com o edital pelo interior do Paraná. Mas estar com essa peça... A primeira vez que a gente fez essa peça em São Paulo, Homem ao Vento, foi na raça. Sabe? A gente foi para apresentar na Escola SP de teatro, tirando do bolso, vivendo lá com bilheteria, sabe? Tipo umas loucuras, assim. Mas era porque a peça era genial e acabou ganhando o Shell naquele ano. Em 2018 ou 2017, se não me engano, o texto do Marcos Damasceno ganhou o Shell porque a gente apresentou aquela peça, ela pôde concorrer ao Shell. Então, sempre... Eu acho que arte é risco, sabe? A gente precisa acreditar em coisas que têm uma qualidade, só que ainda precisam florescer, sabe? É engraçado que a cabeça mudou, então. Completamente. Nem parece que a conversa que eu tinha com a galera do cinema... Inclusive, eu tive uma vez... O cara produzindo um curto em Ilha Bela, eu estava sentado, tomou uma cerveja. Eu e o diretor. Não vou falar o nome. E aí eu falei para ele, bicho, é muito bosta o teu filme. Falei, é real. Falei, é muito bosta a tua ideia. Isso não vai vender nunca. Ele falou, não faço filme para vender, faço porque eu gosto. Eu falei, mas você tem 40 anos e mora com seus pais. Ah, mas aí que aí a gente está falando de um caso de homem bem específico, né? Sim. Começa por aí. O cara tem 40 anos e mora com seus pais. O cara até filho tinha, sabe? Então, você fala, cara... Mano, olha a cabeça. E era essa cabeça, era muito latente naquela época. Naquela época. Isso aí tem um, vai, 15 anos atrás. Era muito normal a galera pensar assim. Falei, mano, isso aqui não vai sair do lugar nunca. Nossa, para mim nunca foi normal isso. É, é muito legal ouvir isso de vocês aqui. Que nem eu entrevistei aqui o Gustavo... Esqueci o nome dele. Pia Cosky? Pia Cosky. Não, Pia Cosky. Pia Cosky. Eu já fiz um filme com ele, eu sei. Ele é bem meu amigo também. Ele é um querido. Tem um episódio com ele aqui. Ele é a meu favor também. Ele fala, tem que ganhar grana. Que negócio de ser pela arte. A gente tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. E tem outra. Eu quero ganhar dinheiro mais. Lógico. Sabe, eu sinto assim também. Era uma... Eu entendo o que você está falando. Porque quando eu estava na faculdade, eu fiz FAP, né? Estou na FAP também. E Victor está na FAP. Entendo esse sentimento. De às vezes ter um lugar assim, idealizado, romantizado, meio bregê, assim, sabe? Tipo, meio bicho grilo demais. Nada contra, eu amo bicho grilice. Mas de que você não vai vender a sua alma, sabe? Você não vai vender a sua alma para o capitalismo. Você não vai vender. Não, eu acho que a gente tem que saber lidar com o capitalismo, sabe? Até porque, assim, eu vim de Ponta Grossa para cá para fazer... Vocês sabem aquela coisa assim, história do menino do interior e tal. Ponta Grossa não é tão interior, mas a minha família tem uma origem mais humilde, mais camponesa. Então, eu tinha que me virar. Eu tenho que ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, essa profissão tem que me render. Seja dando aula, seja produzindo, seja me autoproduzindo. Seja fazendo comercial e eu quero ganhar dinheiro. Tipo, não tem nada de errado em ser ambicioso enquanto artista. Muito pelo contrário, eu acho muito positivo, sabe? Total. A questão é que essa ideia de... Ah, você tem que fazer arte pela arte. Arte, se você ganhar dinheiro, não é tão arte assim. É uma ideia que começou a ter essa concepção a partir, acho que, do século XIX. Não sei se é século XIX, mas é uma ideia burguesa. Porque depois de que o capitalismo... Tipo, o capitalismo tem várias fases, né? Eu não vou entrar tão sociologicamente nisso. Mas depois de entender que a arte é uma coisa para a elite, então fazer arte sem ganhar dinheiro é possível para quem? Já tem dinheiro. Então, é muito fácil você falar que se você vender a sua arte, ela não vai ser arte. Você faz arte porque é um inventivo seu, é uma coisa da sua alma e por isso não vai ter um valor. Só quem tem dinheiro, só quem já tem uma família muito rica vai conseguir falar isso. Que é provavelmente o contexto daquele cara. 40 anos, nem liabéria tomando uma cerveja, fazendo um filme, morando com os pais. Gente, sabe de você? Mas a questão é quando vem uma atriz de Ponta Grossa, um menino autista. Que o meu pai, ele trabalhou de cobrador de ônibus aqui em Curitiba. Os meus avós nem sabem ler. Então, os meus avós paternos. É outra realidade. Então, é tipo... Eu faço cinema hoje, eu faço teatro hoje, porque a minha alma escolheu fazer teatro e cinema. Já tentei fazer outras coisas, já pensei em ser físico. Ele tem perfil, né? Tem, tem perfil. Eu só faço nerd. Então, o que é mais capitalista do que um nerd que gosta de Marvel, né? É. Mas, enfim. A gente tem que fazer as coisas possíveis. E essas coisas, elas têm que ser... Sei lá, se alguém quer ser artista, independente da classe social da pessoa, ser artista tem que ser uma possibilidade. É um caminho de pedra, mas se souber estruturar, dá pra chegar. Sim, tem que ser uma possibilidade como qualquer outra profissão. E a questão é que não precisava ser um caminho de pedra. Igual a Mahara falou da primeira temporada de Homem ao Vento em São Paulo, ser ali meio que na raça, e por mais que isso tenha rendido bons frutos, não precisava ser assim. Não precisava ser assim pra Homem ao Vento e não precisa ser assim pra todo mundo que tenta viver de arte, né? Podia ser mais acessível, podia ter mais investimento e mais apoio, primeiro do governo, pra que depois tenha apoio do público em geral. Uma pergunta, como é ser ator... Eu nunca nem fiz essa pergunta pro Duda, mas é que o Duda é meu sócio aqui, é meio que uma pergunta que não faria tanto sentido. Mas como é que é ser ator, investir na carreira de ator aqui em Curitiba? Por que a pergunta? Porque é a minha briga aqui com o podcast. Eu acho, eu sou de São Paulo, não sou fã de São Paulo. Gosto muito aqui. E acho que aqui tem uma coisa que é só São Paulo, o que vocês falaram? Só São Paulo ou Rio, só São Paulo ou Rio. E aqui tem muito campo pra todo mundo, tem muita galera legal aqui. E aí eu fico triste quando uma galera daqui que é legal tem que ir pra lá pra acontecer. Sim. Então essa é a minha briga no status quo aqui do Curitiba Podcast. Por isso que eu trago a galera aqui que não tem visibilidade na mídia, no mainstream ali, na TV, porque você vai na... Você dá cinco minutinhos de pauta se tiver, você entendeu? Então a ideia é mostrar que pros curitibanos que aqui tem uma galera top em todos os segmentos, empresa, cinema, ator, tudo. Tudo que você possa imaginar. Comediante, tem uma galera legal aqui e que não precisa perder pra São Paulo, que dá pra criar uma cena aqui. É, por isso que é a minha pergunta, entendeu? Eu acho que aí tá o plot twist da coisa. Curitiba tem uma cultura gigantesca de teatro, de cinema, de publicidade. Então quando você entra no mercado de Curitiba, você fica, meu Deus do céu, que filmes maravilhosos, que filmes lindos que são feitos aqui. Mas a questão é que as coisas quando são feitas aqui, as pessoas ficam aqui, só quem sabe são... é a classe artística de Curitiba e pessoas de fora de Curitiba. Quando uma pessoa de Curitiba vai pro eixo Rio São Paulo, aí essa pessoa, meu Deus, é o orgulho do Paraná. É isso que eu falo, só se orgulha. Exatamente. Tem uma bíblia do Nascimento, tem tantos atores que saíram daqui, que estão lá, né, que são globais. Isso que é minha treta, o Curitibano só valoriza quando vai embora. Exatamente. É, o Curitibano tem... Curitibanos, vamos melhorar? Vamos segurar a galera aqui. Aliás, uma coisa que tem a ver com isso, que o pessoal fala que o Curitibano é muito crítico de peças de teatro, né? Se você... Muita peça estreia em Curitiba, se não der certo aqui... Na verdade, o Curitibano é muito fã de Rio São Paulo e muito fã de propaganda. Então, a lógica é a seguinte, se você estreia aqui com a tua propaganda e não dá certo, nem vai pros outros, porque o Curitibano aplaude de pé qualquer porcaria. Então, assim, a lógica, na verdade, é exatamente a oposta, né? Porque a gente paga pau mesmo. Se você é uma festa de São Paulo, tá Miguel Falabella, tá Irene Ravacho no elenco, Fernanda Montenegro estreou aqui em Curitiba, não fez sucesso, nem vá pra frente. Porque a gente aplaude qualquer porcaria. Isso é uma coisa real, assim. Qualquer porcaria de São Paulo e Rio, a gente aplaude. Inclusive, eu e o Imahara, a gente tá formando uma companhia de teatro, não sabemos se vamos estrear em Curitiba ou não, mas em algum momento ou outro estaremos nos palcos aqui de Curitiba. Vão ter que estar... Tem que mudar isso aí. Leva tempo, mas tem que mudar. Essa é a minha briga aqui há quase três anos, o Curitiba podcast. Na verdade, eu me liguei disso já começando. Eu falei, cara, aqui tem uma parada que a galera não se valoriza. Eu gosto muito de comédia, de stand-up. E aí, olha que bagulho absurdo. Ninguém para pra perceber isso. Só a galera da comédia sabe disso. O stand-up nasceu aqui, com o Diogo Portugal. Teve casa de show aqui. A primeira casa de show de stand-up foi aqui. A galera, o Rafinha, o Daninho... Fabiou isso. Eles que vinham de São Paulo pra cá pra fazer show. Aqui era o cenário da comédia. O que aconteceu? Não deram valor. Aí, foi pra lá. O Diogo foi pra lá. O Afonso Padilha, um dos maiores comédios de stand-up. Deve ver onde ele tá? Porque aqui não teve valor. Eu tenho amigos... Agora, quando ele volta, meu Deus do céu, né? Doze horas. Orgulho. Se ele anunciou um show aqui, doze horas, acabou o ingresso. E aí, eu tenho um amigo que começou com ele, amigo dele. No mesmo tempo que ele, é bom quanto ele. Muito bom. E não é ninguém. E outra coisa que o stand-up, por ele ser uma prática que é acessível pras pessoas, né? Tipo, muitas pessoas querem assistir um stand-up. E não precisam ser pessoas... Sei lá, um advogado assiste stand-up. Qualquer pessoa que vai lá assistir um stand-up pra rir. Um bom stand-up, né? Só que o stand-up, ele é muito desvalorizado pra classe artística. Principalmente curitibana. E Use Sua Voz é uma série de comédia. Então, a gente trabalhou com grandes nomes da comédia nacional. Mas pra ter esse título de nacional, se formaram Rio e São Paulo, né? Então, tem Sérgio Lourosa, Fafi Siqueira, Mariana Armelini. E a Mariana Armelini, ela faz stand-up até hoje. Ela faz, tipo, stand-up nos Barbixas e tudo mais. E quando você começa a conviver com pessoas que fazem comédia, você deve ter uma experiência assim, você começa a perceber que a comédia e o stand-up é muito difícil, né? Porque a estrutura da piada, o tempo que você vai fazer, como você vai montar essa narrativa, é uma coisa muito difícil. Mas se você vai falar de stand-up pra maioria das pessoas que são artistas daqui de Curitiba, e que tem essa ideia um pouco mais gourmetizada sobre arte, tipo, não, stand-up eu não assisto. E o stand-up é uma coisa que chega até as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, assim, quem é artista em Curitiba ou quer ser, sabe? E realmente viver disso, ganhar dinheiro com isso, precisa se responsabilizar por essa divulgação, sabe? Tipo, e a sua autodivulgação. Sim. E também estar disponível pra ir fazer o que tiver que fazer fora pra poder voltar e depois falar assim, sabe? Tipo, olá, Sabatela. Sim. Prefiro ficar aqui em Curitiba. Exatamente. Aquela coisa assim. E, assim, conseguir fazer esses trânsitos, mas, principalmente, se responsabilizar por essa divulgação. Inclusive, sobre isso da divulgação, são redes sociais, né? Tipo, o Instagram é muito importante, TikTok é importante. Aí é como você, como artista, traz a divulgação do seu trabalho dentro dessas ferramentas, que são as ferramentas que todo mundo usa. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Porque eu não tinha ouvido falar ainda até pouco tempo atrás, sabe? Tipo, mesmo depois de eu já ter gravado uma série, já ter feito um monte de coisa, eu falei, meu Deus, quantas coisas que eu já fiz, que eu perdi de divulgar. Sim. Porque eu nem sabia que era possível contratar uma assessoria de imprensa, sabe? Que é um meio, assim, porque a gente também não tem como chegar e ficar batendo em todos os lugares. Falar, me divulga, me divulga. Você tem que ser inteligente nesse sentido. Eles têm que ter verba para isso. E por isso que Rio e São Paulo tem essa fama de quem vai para Rio e São Paulo tem essa visibilidade nacional e aí quando volta para Curitiba tem essa visibilidade. Em Rio e São Paulo, quando eu estava trabalhando para lá, é muito comum os atores terem um assessor de imprensa. E em Curitiba, eu não conheço outro ator que tenha trabalhado com assessoria de imprensa. e as coisas de lá... E aí você percebe, tipo, ah, tá, aqui ainda a gente está nesse lugar de fazer arte pela arte. E lá em São Paulo eles fazem a arte pela arte e também fazem a arte pelo público, né? E aí é o que realmente importa. Você coloca na balança e encontra uma fórmula para colocar tudo isso no mesmo prato, né? Deixa eu perguntar da Companhia de Teatro que vocês estão iniciando agora, a Companhia, como é que é esse projeto? Uma Companhia de Teatro que nome ainda não temos? Ah, que bom! Que ótimo, né? Vamos divulgar! Vamos divulgar, mas ela... Acho que ainda não temos o nome. Temos, mas temos três textos. Temos, temos. Temos o diretor e temos os atores. Essas peças, elas estão em fase de inscrição em edital. Então, alguns vão sair mais rápido, outras são Ruanê, vão demorar um pouquinho por conta de demanda de captação, mas são peças ali para o final do ano que vem, no máximo. Assim, então, a gente espera poder voltar aqui para poder falar dessas peças logo em breve. A porta está aberta, que é a chave? Com assessoria de imprensa maravilhoso. Exatamente, porque está no orçamento, viu? Está no orçamento. Gente, coloquem no orçamento de vocês assessoria de imprensa. Viu? Está aprendendo. É negócio, não tem jeito. Coloquem uma divulgação nas redes sociais também. Exatamente. Criem um nome. Eu acho que entender o caminho do mercado. Porque, por exemplo, quando eu criei a Vox, da forma como ela é hoje, a Vox Agência de Atores, que já está há quatro anos no mercado, foi com o intuito também de conseguir divulgar mais, porque é muito difícil ter essas informações claras não é na faculdade que você vai conseguir, sabe? A faculdade tem um lugar mais de pesquisa, de um lugar mais acadêmico, que é muito importante também, de licenciatura e tudo mais, mas que não vai formar performances, sabe? Tipo, não vai performers, no caso, né? Não vai formar bailarinos para estar dançando no palco e tudo mais, vai estar auxiliando na pesquisa em outros lugares, em outras questões, mas a gente precisa também entender. A agência é um caminho, porque na agência que você vai ter a oportunidade de ter testes, a agência vai fazer a ponte entre o mercado, os clientes, os produtores de elenco, o que está acontecendo de cinema aqui e fora daqui, para estar colocando esses atores para testar, porque se você não estiver numa agência, meu bem, você não vai ter acesso aos testes. Duda que o diga, né, Duda? Ele faz teste direto, porque ele é agenciado. Exatamente. Não, se eu não fosse agenciado, eu não teria trabalhado com audiovisual. Eu só teria feito, sei lá, alguns curta-metragens de pessoas que eu conheço, mas eu não teria feito os de Sua Voz, eu não teria feito todos os Escritos de Ness, que é um filme que eu fiz, que está rodando em alguns festivais. Ah, que legal. E alguns outros trabalhos. Então, é tipo você entender realmente, tá, eu sou ator, aí agora, eu sou ator, eu sou produtor, eu sou agente. Não, você é ator. Então, encontre, não trabalhe sozinho, né? Não tem como fazer isso sozinho. Entendi. Eu tenho uma pergunta, você soltou ali, eu quero saber mais detalhado. Você interpretou um autista e descobriu que você também estava no espectro. Como foi isso? Mais detalhado? Você falou por si, mas eu quero mais detalhado. Por favor. Eu acho muito engraçado isso, porque eu já imaginava que eu era autista, e aí, isso antes de eu ter o diagnóstico, eu não falava para quase ninguém. Aí eu tinha, tipo, meu Deus do céu, se eu falar que eu sou autista, vai ser uma grande revelação. E aí, um dia, eu recebi um teste para uma longa-metragem, logo depois, a Mahara me dirigiu para o teste de uso de sua voz. Aí eu fui lá gravar o teste com a Mahara, Mahara, grande diretora. Aí eu, meu Deus, vou falar que eu sou autista, e que isso vai me influenciar muito no mercado de trabalho, que isso é um... E aí eu falei, a Mahara. E foi, tipo, lidou com naturalidade. E é isso que a gente precisa, né? Mas, enfim. Mas foi muito engraçado, né? Foi um drama você me contar. Foi, foi um drama. Foi no meio da chuva, sabe? Mas ainda era uma coisa só. Você estava, meio que você que estava se achando. Você estava, você desconfiava de você mesmo. Ah, mas ele tem motivos para isso. Não, tudo bem que ele, com certeza ele devia ter motivos. Mas até agora, nesse momento, você não tinha absoluta certeza. É, assim, eu comecei a desconfiar que eu era autista em 2018. Como eu falei, eu já pensei em ser muitas outras coisas, mas o cinema me escolheu. Em 2018, eu tinha o hiperfoco, que é uma coisa própria do autismo e de algumas outras neurodivergências. em psicologia. Então, foi numa época que eu estudei hipnose e comecei, eu comprei um livro de psicologia e comecei a ler esse livro. E aí, eu comecei a estudar neurodivergências. Aí, eu vi autismo. E aí, depois, a gente ainda não tinha tão em comum o termo de altas habilidades e superdotação. Aí, eu fiquei, eita, é algo, algo meio parecido. E depois de que eu comecei a me identificar com isso, que normalmente é um processo bem comum para as pessoas que são, que não são diagnosticados na primeira infância, de primeiro entender o que é o autismo, começar a se identificar e depois procurar o diagnóstico. E aí, muita coisa começou a fazer sentido. E muitas questões sociais que eu tinha, começaram a se encaixar. De eu entender porque eu não gostava de certas coisas, ou do porquê eu não me encaixava em certos ambientes. Só que o autismo, ele tem um estereótipo muito forte, né? Então, quando você pensa num autista, por conta das representações que aconteceram, acabava sendo uma coisa que não me representava. Mas, se eu falar que eu era autista para alguma pessoa que não entenda o que é autismo, ou que não faça a questão de entender que o autismo não é aquele autista estereotipado, era uma coisa problemática. Por exemplo, se eu falasse desde o começo que eu era autista, provavelmente em algumas produções que eu fiz, eu poderia nem ser contratado. Vamos falar, meu Deus, esse menino vai ter um surto aí no set, vai ser agressivo e tudo mais. O bom que hoje tem mais informação, para quem, é o que você falou, para quem procura, né? É, e é importante que isso seja tratado com naturalidade. Use sua voz. O Arthur, ele é um personagem que sabe que é autista desde o começo da trama. Então, o autismo, embora seja uma coisa que é importante para ele, e que faz sentido com as produções musicais que ele faz, que o Arthur, ele cria músicas eletrônicas a partir dos sons que ele escuta. Então, você vai escutar as músicas eletrônicas do Arthur, são os sons que ele escutou ao longo da série. Então, você vai escutar o zíper, você vai escutar a porta, enfim, é um trabalho bem legal do Áureo, inclusive, que foi o diretor musical da série. Mas, ele já sabia que era autista desde o começo da série, e o enredo dele não é só o autismo, mas são as questões, igual a qualquer outra pessoa, que são tipo, ah, relacionamento, ou a questão dele, como fazer essa audição musical. Mas, aí eu fiz o Arthur, em uso de sua voz, quando eu recebi o teste, estava escrito as características dele, mas não tinha falado ainda no teste, que ele era um personagem autista, mas lendo ali, identifiquei que ele era autista. E aí, eu fiz o primeiro teste, que a Mahara me dirigiu. Normalmente, os testes, eles têm que durar mais ou menos um minuto, três minutos no máximo. O meu teste deu quatro minutos, e mais quatro minutos de outro vídeo. Então, eu fiquei, meu Deus, eu enviei oito minutos de teste para essas pessoas, elas vão me odiar. Mas fazia todo sentido que durasse esse tempo, tá? Ah, mas foi muito longo. E também, como eu estava assumindo um corpo, que não era o meu, mas era um corpo que estava tratando sobre autismo, então, era difícil para mim lidar com aquilo na época. Então, além de estar nesse personagem muito diferente, mas, naquela época, ainda era muito gatilho para mim, falar abertamente sobre autismo. Aí, eu fiz uso de sua voz, e o diretor acolheu isso de um jeito maravilhoso, a equipe também era muito compreensiva com o meu processo de ator, com o Arthur, que ele é muito diferente de mim, mas eu gosto de entrar no personagem e ficar nele até dar o corta, o corta, tipo, acabou, vamos para casa hoje. Então, era um lugar sensível para eu estar habitando. Mas, depois de viver esse personagem por três meses, e por três meses eu falei abertamente sobre autismo, e vivi um personagem que era autista, e está tudo bem, ele é autista, ok, isso não é tudo sobre ele, eu me senti diferente, estranho de voltar para uma vivência de que autismo era uma trava para mim. E aí, eu fiz a avaliação neuropsicológica, que foi uma coisa chata de se fazer, mas muito importante, e aí eu fui diagnosticado com autismo e altas habilidades e superdotações, e aí ficou, meu Deus do céu, agora as coisas fazem sentido. Ganhamos um bom ator, mas perdemos um puta físico. Tudo tem, né, mas pelo menos eu gosto de assistir filmes igual a Oppenheimer, né, inclusive se tiver um filme sobre um físico brasileiro, me contratem, tá, estou aqui. Tá, tá aberta a possibilidade, produtores, mas eu acho lindo nesse processo do Victor, como o próprio personagem, antes de existir para as outras pessoas, deu para ele a possibilidade de ser, sabe, eu acho, isso é muito lindo na atuação. Isso é legal. Isso é muito lindo, porque antes de ser, digamos, uma referência para outras pessoas, que é o que o Arthur está sendo agora, com certeza, a gente não consegue tangir, mas pode aparecer, né, ah, eu me senti à vontade com essa neurodivergência por conta desse personagem, ou ele começou a entender que estava tudo bem, e antes não tinha uma referência dessa, para entender que estava tudo bem ser autista, né. E o mais, é, o mais louco disso tudo, é que depois de que o Usa Sua Voz estreou, muitas pessoas que assistiram Usa Sua Voz, mandaram mensagem para mim, falando, ó, sou autista, sou neurodivergente, gostei muito de assistir o Arthur, é, me senti bem assistindo ele, mesmo ele não sendo, porque o autismo é um espectro, né, então ele é diferente para cada tipo de pessoa, então o Arthur, ele é um autista, de um jeito, e não vai existir outra pessoa igual a ele, nem que seja autista. É, e outros cineastas que já tinham trabalhado comigo, também falaram, tipo, ó, eu sou autista, nunca falei sobre isso, pela mesma questão, de que se eu falar que sou autista dentro de um set de filmagem, isso vai ser um, é, uma imagem que eu vou me atribuir, que as pessoas não vão saber lidar com isso. Então, é, as pessoas já, é, os autistas, e qualquer outro tipo de neurodivergente, as pessoas já estão trabalhando com isso, mas, elas têm medo de, de falar sobre isso, ou de assumir essa personalidade, de serem rotuladas, assim, no mau sentido. mas foi o que aconteceu, eu sou disléxico, né, bastante, inclusive, mas só pra ler e escrever. Eu escrevo um texto, mas ele sai todo desorganizado, e aí pra ler também eu tenho dificuldade, quando é texto muito grande, eu não consigo ler. Então, a vida inteira eu tive muito problema, as pessoas, as pessoas, ah, você não tem preguiça de ler, sempre, porque não tinha informação, e eu tinha vergonha. É, eu tinha, muita gente fala, Daniel, você é um cara inteligente, você fala bem, conversa bem, você vende bem, tudo ok, você trabalha bem, só que quando você for mandar um e-mail pra alguém, pede pra alguém mandar pra você, porque você vai queimar o filme. Hoje não, hoje eu falo aqui abertamente, tudo desléxico, se eu tiver que ler um texto tão grande, eu não consigo, quando eu tenho um cliente que é recorrente, eu falo, cara, me manda áudio. Eu não tenho pra, eu escuto áudio de 10 minutos, numa boa, num um, do que ler um texto ali de 10 linhas, que o cara manda aqueles textões no WhatsApp, aquilo lá já era, não consigo ler. Se eu tentar ler, eu vou entender errado, e a partir dali, eu começo uma reação em cadeia só de asneira. Eu troco tudo, troco, é muito louco. Então, eu também tinha essa mesma vergonha, eu já assumo, e é, inclusive assim, eu sou desléxico, já falo pro meu cliente, ou pra quem eu tô desléxico, eu não vou mandar texto. E tá tudo certo. Ninguém hoje em dia fica, não, tá bem tranquilo, isso é bem legal. E é uma sensação de leveza, né? Leveza, leveza, você assume, você fala, uma leveza, você fala, ah cara, chega, não tô... Não tem por que você forçar um jeito, se existe uma ferramenta de um áudio, sabe? Exatamente. você vai ficar fazendo isso. Exatamente, não vou ficar me esgoelando. Aham, exatamente. Gente, adorei bater o papo com vocês, foi muito legal, espero que tenham gostado, espero que vocês fiquem por aqui, e realizem bastante coisa pro Curitiba, me ajuda aí a mudar esse status quo aí, que tem, tudo tem que ir embora daqui. Eu sou, eu acho que lá já deu, inclusive, aqui tem muito terreno fértil, o Oceano Azul, né? Não, tamo junto nessa missão. Estamos, estamos. gente, obrigado, assistam aí, deixou pra não errar, é, use sua voz no HBO Max, primeira live action do Brasil, e o Contra Capa, que tá na Amazon, isso, propaganda da concorrência, né? Boa. Eu vou colocar mais uma concorrência também, eu fiz uma série com o Falabella, no Netflix, mas foi na Disney Plus, eu fiz uma ponta lá, mas ainda assim, é uma série bem legal, que fala sobre autismo também, que é o Som e a Sílaba, uma série musical da Disney Plus, que foi uma adaptação do teatro agora pro cinema. Bom, show de bola, mais algum recado, já que vocês querem divulgar alguma coisa, fiquem de olho na nossa companhia de teatro. Eu acho que sim, a gente tá começando a plantar, essas sementinhas, Porque é assim que o marketing acontece, não é mesmo? Exatamente. Não tem nome ainda, mas a rede social dos dois, tá aqui na descrição, você confere todo o trabalho deles aí, vai conferir, eu mesmo vou assistir essas duas, até porque tá ruim as opções, né? Nos streamers, não é que tá ruim, é que tem uma hora que você já assistiu tudo. O Algaritmo, o Algaritmo, ele já te acaba deixando numa bolha aqui, você fica, meu Deus, agora você gosta disso. A gente pode te indicar muitas séries, não se preocupe. Eu e o Victor, a gente vai fazer a sua lista. Fechou, faz a minha playlist nacional, inclusive. E eu e Mahara temos gostos muito diferentes. Eu também, eu sou bem eclético. Então vão ser duas coisas diferentes. Eu sou muito eclético, eu gosto muito do Adançando, ele é todo mundo retona por isso, ele odeia. É só porque eu não gostei do que ele. Só porque você não gostou do fundo do coração, pelo amor de Deus, Adançando, ele quer tanta coisa boa, passa a ser super dele, meu tempo com Adançando. tem coisa ruim, mas Adançando é muito bom, tem muita coisa boa. Eu sei lá, todo mundo me olhando com uma cara, eu me divirto, eu me divirto. Eu acho ele um bom ator, eu acho ele um bom ator. Eu acho que ele é bom ator, não precisa ser bom ator. O filme me diverte. Esposa de mentirinha, eu acho divertidíssimo. Me diverte, o filme me diverte. Clique é emocionante, é uma coisa que... Clique é emocionante. Eu tenho uma gêmea, então é muito engraçado assistir, todo mundo tem a gêmea que merece. Aquele filme não vale, mas aí pelo menos eu tenho motivo para zoar a minha irmã por conta disso. Não, cara, tem uns que são ruins, aquele ridículo 6, tem um filme dele que é o pé na jaca, mas a grande maioria diverte. Eu tenho esse negócio de todos os filmes tem que ser incrível? Não, tem que ter filme para te divertir. Você quer ver um filmão, um Oppenheimer, ah, eu quero ficar 3 horas aqui, olhando... Físico. Físico. Tem dia que você fala, meu, vou pôr aqui, vou dar risadinha, se dormir, bicho. Quem nunca fez um trabalho ruim que atire a primeira pedra. Exatamente. Ah, mas tem tanta coisa. Globoplay também, gente. Globoplay tem muita coisa legal. Todas as flores... Muito cara, muito cara, muito cara. Fica em Night B.O. Enfim. Eu tenho todos. Eu sou terrível, gente. Eu tenho até muito. A gente chama-se compartilhamento de senha. Compartilhamento de senha. Compartilhamento de senha é um milagre da natureza. Exatamente. Pessoal da Running Bros, vocês não escutaram isso de novo. Gente, brigadão. Valeu, gostou? Compartilha, espalha essa palavra aí para todo mundo conhecer o trabalho aqui local e também nacional que tem que ganhar volume aí, tá bom? E até o próximo. Fui.